Alô? 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 Oi, pra quem não me conhece, eu me chamo Sky e seja bem-vindo... Meu Deus! E seja bem-vindo a mais um vídeo meu! E desta vez eu trago pra vocês o Rocket League, mano! O joguinho do Hot Wheels! E os carrinhos loucos lá, que batem na bola dele... É... Eu vou ensinar pra vocês a como ser um noob nesse jogo. É, eu joguei um pouco aqui contra os bots e... Ali eu percebi o quão miserável nesse jogo eu sou. Mas tudo bem, convenhamos que eu comprei hoje ele porque ele está em promoção! Aí eu comprei e, mano, é muito viciante esse jogo. Então, velho, deixa aquele like lá, mano, pra representar... Deixa aquele like, mano, pra representar nós aí, tio! Se você quer, claro, que eu continuo trazendo vídeo desse jogo da hora. É... Isso aí! Uhum, 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 uhum! E não deixe de me seguir nas redes sociais, que é o Twitter, Instagram e Facebook. Está tudo na descrição. E, mano, quem sabe, tipo, quando eu vou jogar ele, eu mando lá no Twitter. E quem sabe o Neto Son é algum de vocês que tem ele pra estar jogando comigo e não arrebentando a boca do balão e é tudo. Hum? Então, mano, deixa aí pra nós aí, véi! E... Chora, moleque! Vamos... Vamos pra partida aqui, que o trem vai ser louco, mano. O trem vai ser louco, eu tô vendo que... Bom, vai começar aqui. E, mano... Na verdade, não vai começar ainda. Tem que esperar uns caras conectar. Eu espero que dessa vez, mano... Nós ganhem. Dessa vez dê certo. Que no meu time não tenha um cara que fique subindo as paredes. Não é possível, não é só eu que sou ruim aqui, mano. Mano, eu achava que era o pior nisso aqui, véi. Mas tô vendo que não. Tô vendo que não, meu parça. Ó, cadê? Eu tô vendo o carinha que tá aqui na bola aqui? Não, não tô. O cara tá lá subindo parede. O que que esses caras têm com parede, mano? Esses caras são tarados por parede. Não é possível. Que ódio. Ah, sério que eu errei, mano? É só acertar. Ah, não. Ó, ele não. Ele, na verdade, não sabe. Ele não sabe o que tá fazendo também. Ah, sério, mano? Cadei pra cima. Fudeu, cara. Ferrou. Ferrou. Tá uma confusão nessa bolinha aqui, mano. Ah, nice, mano. Olha como eu fui, mano. Olha como eu fui pela paredinha aqui, ó. Só toca, só, só. Pum. Hi, hi, hi. Nossa, eu já era que eu tinha errado, mano. Porque eu não tava tendo uma visão boa do gol ali. Nossa, beleza, mano. Esse aqui é o poderoso carro do Batman. Nossa senhora, o cara chegou primeiro que eu. Nossa, mano. Esses caras são malditos. Mano, o outro tá lá, subindo parede. Toma, fião. Roubadinha de bola ali de leves. Chora, moleque. Cara, amei esse carro do Batman. Apesar que não muda nada, né, no jogo. Mas, mano, tô ficando bom nisso aqui, mano. Tô ficando bom nisso aqui. Tô sentindo. Ô, eu tô com dois contra um, meu parça. Ô, já merece que é like bão mesmo, mano. Família Gol representando, meu parça. Família Gol. Nossa, meu parça. Eu vou voar, mano. Eu sei fazer um negócio legal aqui, pelo menos. Uhul. Ó, o cara tá parado ali, mano. Beleza. O bom que ele desconecta, assim, entra um outro. E tem a esperança de o outro ser melhor. Ó, o outro do time do cara lá também bugou as cabeças. O cara desistiu. O cara, tipo, eu não sei que esses caras... Não, mas o outro... O outro tá ajudando ainda um pouco. Ai, meu parça. Vai, vai de ré, vai de ré, vai de ré. Vai de ré mesmo. Vai de ré que nós temos uma visão melhor. Ah, não, não. Nossa, meu parça. Onde eu mandei? Ó, o César. Beleza, entrou um cara que tá jogando, mano. Entrou um cara que tá jogando comigo. Boa. Mas tá precisando disso mesmo. Tira daí, César. Tira daí. Ah, mano. Azedou. Azedou, mano. Calma aí, eu errei. Eu errei. Eu joguei muito mal. Eu joguei muito mal. Nossa, eu joguei muito mal. Eu não consegui defender ali, ó. O César também tentou, mano. Tentou. Mano. Nós vai ganhar isso aqui, mano. Nós vai ganhar isso aqui. Nós vai ganhar isso aqui, velho. Relaxa. Relaxa e nós vai ganhar isso aqui. Nossa, beleza. Consegui travar essa bola. Ah, não. Moleque. É só ter apertado pro ladinho. Ah, não, não, não. Não, 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 não. Ah, não. Tira, moleque. Uh. Uh, uh. Tira, César. Tira. Uh, moleque. Sobe aqui na pareidinha pra pegar o impulso. Vai. Moleque. Playboy. Nossa, eu nem bem que eu consegui segurar. Consegui segurar. Não, 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 não. O cara roubou muito. Ah, mano. Empatou. Azedou, mano. Mano, eu... Nossa, mano. É que ali, tipo, eu vi que ele foi pra cima e realmente eu consegui parar ali. Porque eu achei que ele ia conseguir tirar longe. Mas o cara foi esperto ali. Chegou na tchulapa. Vai lá, César. Você tá mais perto da bola. Chega firme. Chega firme. Beleza. Calma. Ah, mano. Nossa, eu errei feio de novo, cara. Eu tô muito mal nisso. Vai lá, César. Essa bola. Tá aqui. Não. Nossa. Maldito. Eu preciso pegar uns turbo aqui. Ergui. De bike. Vai, César. Não, César. Ah, eu errei. Eu não creio nisso. Retira, César. Tirei aqui. Ah, não. Mano, ia ser uma bicuda linda, velho, se pegasse. Não, César. Não. Ah, velho. Ele errou. Eu não acredito nisso, mano. Que os caras conseguiram virar. Mano, eu tava sozinho e tava jogando melhor. Ferrou. Azedou. 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 É agora. Vamos fazer, mano. Vamos fazer. Não, não, não. Não, não. Aí, não. Mano. É um bot isso ali que tá jogando comigo? É um bot que tá jogando comigo? Casper. Agora que eu vi, zero de ping. Zero de ping são bot. Mas tá bom. Eu consigo fazer. Tô aprendendo também, né? Vamos dar um negócio aí, né, mano? Tô aprendendo. Não manjo muito bem. Pô, infelizmente eu caio junto com o bot. Porque o meu outro cara, ele desconectou. Fazer o quê, mano? Tentamos. Tentei, na verdade. E é isso aí. E, mano, se você gosta de vídeos desse jeito, deixa seu like aí que eu juro que eu vou tentar melhorar esse jogo aí pra nós fazer umas games muito zica mesmo, mano. Fazer umas paradas muito loucas. Então, deixa aquele like boladão pra fortalecer nós aí, mano. Comenta. Se inscreva. Deixa de... Não deixa de compartilhar todos os vídeos que estão aparecendo ali. Clica no sininho pra não perder nenhum vídeo que o YouTube é bugado. E aí? E aí? Aquele abraço, no fundo do meu coração, eu conheço. Valeu e... Fui!